Para o Todinho e o Tio Face Agora é para lá, se você quiser pegar, para pegar Ok Não, tem que esperar aqui, tem que esperar, tem que esperar Todinho, eu já... Tem que sair, tem que sair Sabe onde era a porta que você saía? Sei, tamo junto aí pessoal, obrigado viu amigos Isso, agora vai ali naquele ouvinho lá Olha o X1 do Todinho e o Tio Face aí pessoal Aonde que eu entrei aí? É que você está toando o negócio que pula Atrás de você, atrás de você Voltar para a central? Não, 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 não Atrás de você Ah Aí ó, isso Não, primeiro aperto o quadrado É Aí bora Aí pessoal, vai Tá vendo aí nós dois? Tô vendo, pode começar aí Perdi Olha aí pessoal, vai começar o X1 entre Todinho e Tio Face Quem fizer cinco ganha, viu pessoal Vamos ver aí amigos, X1 entre Todinho e Tio Face Os dois amigos do vovôzinho pessoal Os dois amigos do vovôzinho pessoal E todo dia na live do vovô vai ter convidados disputando o X1 Olha aí amigos, Tio Face um a zero aí pessoal Tio Face já tá um a zero amigos Olha aí Olha aqui jogada Todinho Tamo junto aí pessoal Tio Face Tio Face Tio Face Tio Face Tio Face Os dois joga muito São Os São um dos melhores aqui Os amigos do vovô Tio Face Amigo Joga demais, viu pessoal Que jogada, meus amigos Tá um a zero pro tio face Todinha o tio face, viu pessoal É, quem vocês acham que vão ganhar aí, amigos E o vovô agora é narrador, amigos Olha só, pessoal Que jogada, amigos É um dos melhores aqui, amigo do vovô Esses dois aí, pessoal Que o face todinho, viu, amigos E apoia o vovô no YouTube Na loja, viu pessoal Não esqueça de apoiar o vovôzinho aí Joga muito, pessoal É, x1, os amigos do vovô Os amigos do vovô, viu pessoal Joga muito aí, os amigos Dois a zero pro tio face, pessoal Dois a zero, viu, amigos Olha só, que jogada Tio face Tio face Tio face joga muito aí, viu, amigos Tio face todinho 3 a zero pro tio face aí, amigos Estão jogando muito, os dois Estão jogando muito, os dois É, tamo junto aí, pessoal É, tamo junto aí, pessoal 3 a zero pro tio face É, olha aí, amigos 3 a 1 Joga muito aí, o todinho E o tio face Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá joga muito viu pessoal parabéns para os dois e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Parabéns, olha aí pessoal, o Kill Face É 4 a 1 amigos Que jogada pessoal, joga muito esses dois aí 5, teve um vencedor aí amigos Olha aí pessoal Já ganhou o Kill Face 5 a 1 5 a 1 viu pessoal Kill Face ganhou 5 a 1 Ô Toninho Oi Quanto foi? É, foi 5 a 1 5 a 1 pro Kill Face Ó, parabéns pra vocês É que você tinha acabado de jogar Mas parabéns Toninho, Kill Face Oi Parabéns Parabéns aí amigo Obrigado, o Padim também jogou muito Você joga muito aí Você jogou muito também Olha Valeu Xê, mas eu vou narrando Foi muito massa Ó, eu vou sair então Muito obrigado Por vocês dois Agora eu vou Eu vou publicar aqui No meu canal Viu Toninho Tá bom Eu vou ser o primeiro a assistir Ó, eu já tô publicando Parabéns pessoal Vocês dois aí Joga muito Tá bom Obrigado Tá, tamo junto aí pessoal É, tchau pra vocês Falou aí Tchau meus amigos É, joga muito aí pessoal Tchau